Pessoal do Barrocão, como é teu nome, macho? Sou Andres. Como foi esse acidente, mano? Foi de frente à feira ali. Hoje, pela parte da manhã? Pela parte da manhã. Hoje? Hoje. Foi no sinaleira, não? Foi, eu ia em minha mão e o carro... Fechou. Fechou de vez. E aí, tu machucou, chegou a quebrar, João? Quebrou o dedo. Quebrou o dedo. E abriu um pouco no pé. Rapaz, tu vai precisar de uma amuleta, né? Pra dar um suporte, né? É, mas tá de boa, dá pra... Dá, caba, velho. E tu é lá do Barrocão, de baixo ou de cima? Barrocão Velho. Barrocão Velho. Barrocão Velho. E é o que, do senhor? Seu filho? Meu filho. E o senhor tá cuidando dele, né, macho? É, acompanhei ele. Muito bem. Nós fui até a EREC, já fizemos o tratamento. Já fez lá. Agora nós estamos voltando pra casa. A ambulância vai levar, né? É. Ok, então. Valeu. Valeu. Valeu, vai ajudando o suporte aí, ajudando. Repórter, fala sério, você que tá aí acompanhando nesse momento. Barrocão Velho. Tá aí o rapaz. Esse acidente que aconteceu. É, de moto. É um perigo, pessoal. É. E naquela feira ali, ali em frente, a Sexta do Povo, por ali, é um perigo, viu? Pessoa passar ali, tem que ter cuidado. Muito cuidado. Então você que mora na zona rural, quando vim pra cidade, tenha cuidado. Tem que ter bastante cuidado. O jovem aí, segundo ele falou que o carro fechou ele, né? E ele terminou caindo, né? E aí o senhor chegou aí, meu velho. Como é que é o seu nome mesmo, macho? Como é o seu nome? Eu? É, o seu nome. João. Aí o senhor foi que dia pra ele ser uma cirurgia? Foi hoje, a parte da manhã. Nós tá indo daqui às nove e nós chegamos agora, pouca hora. Aí fez a cirurgia lá. Fez a cirurgia e agora já estamos ressornando pra casa. Muito bem, meu velho. É, João de Davinho do Borrocão Velho. Como é que é o seu nome? João de Davinho do Borrocão Velho. Agora é igual, agora é igual. Bola o nosso igual. Vai, botou? E aí, caba, velho? É correria, né, macho, velho? Correria. Tu não para, tu não para. Não pode não. Qual é a comunidade que tu atende lá? Geral, região geral. E aí tu vai dormir agora? Tu vai dormir? Não, não dormi não. Não dormi nada. Muito bem, cara. Eu vou dormir. Oxi, oxi, oxi. Tá doido? Tá doido, fala sério. Eu pensei que ia entrar outro de plantão aí, macho, velho. Mas tu vai rodar, ficar a noite toda aí, trabalhando. Até segunda agora. Até segunda-feira. Ok, então, repórter, fala sério. Aqui, ó. Noite de sábado. Deixa eu mostrar aqui nesse momento. Deixa eu passar aqui. E aí, macho, velho? Vocês estão, como é que tá? Muito bem, graças a Deus. Tu é daqui mesmo ou não? Eu sou daqui mesmo. É? E tu veio trazer quem? Ou tu veio passar no médico? Eu vim trazer minha esposa aí. Ela foi passar pelo médico. Valeu, então. E aí, tudo? Como é que tá o senhor? Tá bem. Tá bem? Quanto, tá ótimo. Oxi, então é isso. Show aí. Deixa eu ver quantos médicos tem aqui. Foi o que aconteceu no contorno, macho? A salveira passou direto lá. Agora? Não é. No contorno sai de... De Mirangaba. De Mirangaba. É. Desceu a rampa lá? Desceu. Tá lá embaixo? Não teve nada não. Mas ele ficou, tá lá não? Tá lá embaixo, tá. Mas a SAMU já foi? Mas não teve nada de nada não. Teve não? O carro tá lá embaixo, né? Não teve nada. E ele tá onde? Já tava. Já foi com a Mirangaba. Mirangaba. Então, valeu. Muito obrigado, viu? Essa informação aí, viu? Repórter, fala sério. Retornem nos estúdios.